Da vaquejada pra fazenda, pra cidade, compra gado, vende gado, é a vida de peão Da vaquejada pra fazenda, pra cidade... Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam super mega bem Eu estou também e hoje nosso vídeo vai ser aqui na chácara, pessoal Aqui? Você sabia que eles sumiram tudo por causa de você? Sentiu o cheiro, né? Não, eles conhecem, não conheço, não é eu sozinho aqui E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.